Seja bem-vindo a mais uma parte da KP do Kazurak aqui no canal do Zang Então na última parte a gente fez aqui o cerco a... De Zor Elks, estamos construindo aí uma torre, um arite Nosso exército auxiliar tá aqui indo devastar o Pozo da Pedra Negra Nós destruímos Bastone Parra Bon tá vindo aqui colonizar as ruínas de Bastone Nossos vassalos continuam sofrendo aqui com a sua ordem pública Mas deixa eles pra lá, a gente vai continuar seguindo aqui Só tem que passar o turno pra terminar de construir as coisas que eu preciso Eu acho que o Moisés não vai morrer devastando aqui, né? Aí, muito bom Hoje a gente vai falar um pouco sobre a biologia dos Homens Fera Então, na sua forma mais primordial Os Homens Fera são uma fusão de Homem e Fera, a Hava A transformação que se tornou após os portões do Paraíso terem colapsado E a influência do Caos ter entrado pelo mundo O termo Homens Fera é normalmente utilizado para descrever todo o espectro de um animal diferente Um espectro diferente de criaturas animalescas com aparência variada e distinta Para uma extensão, os Homens Fera são também classificados como mutantes Infelizmente, nenhum professor pode certamente dizer Onde um mutante acaba e um Homens Fera começa Não há nada como dividir a linha entre Homem e Mutante Ou entre Homem e Homens Fera Ou entre Homens Fera e Demônio Ainda mais... Ainda mais há um simples traço de corrupção Ok, elimina em batalha, Shieldfroy Ele tá aqui já Nossa, ele tá sofrendo a tensão já? Nem sabia que a gente... Mesmo assim eu vou lutar com eles com o exército cheio Eu acho Porque aí eu não perco tanto tempo Então eu já vou salvar aqui E vamos lá enfrentar o Shieldfroy no campo de batalha Ok, começamos com 27 feitos de magia Tá ótimo pra começar Ahn... Como a gente vai usar o What It? Aqui Na verdade não é você que vai segurar Pode ser um dos lanceiros qualquer aqui Torre de cerco Põe aqui Casuar que você vai se preparar para ligar no portão também Afinal você tá com a carruagem Então dá pra você Passar na escada com a gente Então o resto da minha infantaria vai guardar aqui O Xamã aqui Começa Xamã suba aqui O Xamã não Infantaria suba aqui Vocês aqui Aqui Torre aqui Torre aqui Torre aqui Vocês aqui A areia de lá E vamos lá E vamos lá Mais uma cidade para virar alimento para o nosso exército O Shieldfroy está no muro Onde ele está? Aqui é só um paladino O Shieldfroy então está aqui dentro Ele deve estar num cavalo Por isso que ele não está no muro O arqueiro se vem aqui Vocês atirar na galera que está lá dentro Vocês podem se aproximar O Xamã também Vai subir ali depois O meu general pode vir para cá Você consegue subir na escada Os monstros vão ser meu grupo 1 Chegou no muro Chegou no muro Já era Todos esses arqueiros aqui Já vão ser inúteis Bom gente Eu queria entender Nesse Total War Como é que a galera empurra o areia Tendo a 400 metros de distância dele Eles desistem de empurrar no meio do caminho Aí ó Depois eles voltam a empurrar do nada Agora estão mirando pesado aqui no ariete Vamos torcer que a gente sobreviva Aproxima mais aqui arqueiros Eu vou começar jogando aquele debuff maroto aqui em cima Junto com um parasita espiritual Que não dá para usar Porque eu estou usando a escada no momento Mas quero jogar uma parasita no Paladino Ok meus monstros podem se aproximar agora Só mais uma paulada ali no portão e a gente quebra Portão destruído Não vou nem mandar vocês entregar porque vocês já estão bem machucados Vocês vão na torre aqui Vamos para as outras espiritual no paladino Alguma esfera gritou táxi Táxi Vai mano começa a bater aí Tá vendo o que? Ae porra Marqueiros todos mirem ali naqueles cavaleiros errantes Essa vai ser mais útil para mim Vai ser mais útil para mim Com vocês Já pode ir descendo ali para ajudar Nossa galera já está brigando pesado aqui Azoi que vim brigar com o Shilfroy As carruagens nossas estão apanhando bastante Não sei se posso tirar uma para cada lado para dar uma investida Nossas fantasias estão chegando Falando deles de obrigar com um xamã, mas não vou deixar, obviamente Vou tirar as carruais e os Laminagos por enquanto, porque eles apanharam bastante Deixa a infantaria brincar um pouco Meu xamã, eu preciso que você vá para o outro lado Será que é possível? Ele está indo, vamos lá Ah, você já conhece aqui então, joga o debuff aí Esse cavaleiro que está embaçado Tem alguma catapulta mirando a gente aqui, um Krabuco Jogo parasita do Chifroy Não sei se você vai nessa catapulta aqui Está acabando Se o Chifroy correr, a batalha vai acabar Ainda bem que os Uma Esfera agora tem umas cores bem distintas um do outro, porque dá até para enxergar melhor no tempo de batalha Se o Chifroy Vamos dar o guias montado para vir em cima da gente Eu ia assustar uma magia para vocês correr, mas vocês já correram por si só então tudo bem Quem ainda está lutando Vamos só certificar que o Chifroy morreu embora seja uma batalha de cidade Beleza Vitória cirrada Beleza, vamos Devastar e profanar para juntar um crescimento aí Ganhamos o escudo das magias Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos dolos do passado A espada da matança é veloz, uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empunhada com fúria, a arma lança no braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Em rio de combate, esse aí traz tabela aritmética para o cerco Eu duvido muito que o Gasor faça isso Esse aí promete Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Perseguidor de Arden Se pelo menos o Duque não fosse honrado demais para se esconder Então talvez ele pudesse defender a floresta de Arden Enche o Froy de Artois derrotado Possibilita batalhas relâmpago quando houver presença de reforços Eu já tinha um negócio que faz eu ter batalha relâmpago aqui, né? Mas... Nacei da mesma forma Vamos colocar aqui mais força da arma Agora a galera aí está batendo bem forte Você agora vai me seguir só O campo aqui Vamos... Vamos construir isso aqui E esse aqui aumenta a renda de saques e o crescimento da ordem para os desertos da província Vamos ajudar os desertos do casaco a crescer mais rápido ainda do que já está Vamos lá Vamos só... Passar o turno Sem dizer que todos os homens feras são criaturas... Desgostantes... 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 Declarar guerra... Bordelô... Ok... E maldosas... Criaturas que adoram derramamento de sangue para o caos e disseminar a ordem para cuspir caos no seu lugar O próprio conceito de civilização lhe causa náuseas Os homens feras não são muito acreditados para ser criaturas da natureza porque não tem nada natural sobre sua existência Ah... Vamos atacar meu... Nossa... Declarar guerra na minha manada ambulante... Essa é nova... Nem sabia que isso era possível O que é que é o nome do negócio aqui... Ah tá... É porque apareceu essa mesma palavra aqui e eu estava lendo tudo o que que era As pedras de rebanho e os rituais dos homens feras corrompem a própria essência da natureza E essa é a razão para os homens feras serem especificamente odiados pelos elfos da floresta de Atheoloren Da qual os homens feras tem lutado na sua guerra secreta na floresta por séculos Essa é a parte de biologia dos homens feras Tá... Iraflorescente... A enorme turba de uma esfera se lança contra o mundo dos humanos em meio a urros aterrorizantes Os clamores são variados, mas o ódio é uno E assim eles atacam sem parar Ok, eu já alcanço ali se eu quiser Alcanço com gorros também né Agora a noção deles ali tem que estar decente Eu acho que eu vou dar uma pausa para recrutar aqui Assim eu acabo recuperando um pouco do meu exército também E agora eu posso pegar arpias então, correto? As arpias vão ser bem úteis aqui nesse surf que eu estou fazendo Mas elas são meio carinha de manter E eu não estou ganhando tanto dinheiro assim porque eu devia estar saqueando né E eu nunca tenho o costume de ficar saqueando o tempo inteiro né Por isso que eu me ferro Vamos construir isso aqui E... Vamos pegar aqui, acho que tem duas arpias para começar vai Elas fazem sangrar também então é extremamente bom para brigar aí com Os arqueiros que vão estar na muralha Ou trabucos que podem estar atacando a gente Bom, esse aqui é C70 para manter Esse aqui já está em 100 Vai abaixar ainda mais depois desse aqui O que mais eu tenho aqui mesmo que ajuda a manter o exército? Esse aqui reduz a manutenção de todas as unidades Precisa de 6.000 E 6 de crescimento que eu já tenho Então é só pegar 6.000 Ok, eu vou juntar para pegar isso aí Quero a minha manutenção de exército lá embaixo Para eu nem precisar ficar me preocupando em Quanto que eu estou gastando em exército A minha manutenção de exército e cacau E aí Quando dá um pouco de exército e cálculo Muito bem Quando dá um pouco de exército e saltos A Hortoar está tentando montar um exército ali, pena que eles não vão conseguir né, porque não vai dar tempo. O que vocês querem? Aliança Militar? Não, mas eu vou transformar ele para vassal, assim que eu chegue aí. Aproveitar que vocês só tem essa cidade aí, aí vocês vão colonizar as regiões da Bretonha para mim, enquanto o Lothar Tinha coloniza os dos Impérios. Se tudo der certo, aí eu vou ficar só com esses dois vassalos mesmo, dessa região, acho que eu não quero pegar mais nenhum não. Assim, tenda os Homisféria colocando uma facção como vassalos ainda de Orcs, que os Orcs são meu alimento quando eu quiser. Não preciso lutar, eu chego lá e peço, tá ligado? Então não é uma questão diplomática, é uma questão de poder mesmo. Lua Negra, vamos colocar quando um cai para recuperar nosso exército, quem que apareceu aqui? Pô Luen, é sério que você veio aqui com um exército do meu lado? Aí fica difícil te ajudar, meu querido. Bom gente, o Luen veio aqui querer um abraço. Então a gente vai ter que ir lá aceitar, né? Não posso escampar aqui porque eu estou sendo visto, eu não tenho fundos, né? Bom, o Luen veio pedir um abraço aqui para a gente. Então a gente vai ter que ir lá aceitar, né? Ele falhou em perceber emboscada ainda. Eu até poderia lutar, mas... Suas ganhas dele não está tão grandes assim para eu precisar lutar, né? Então vamos só resolver, é mesmo? Se a gente ganha tempo no vídeo... O exército teria subido inteiro da mesma forma. Regicida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez. Muito bem, vida longa ao rei. Bônus de vestida mais 10%, custo de encrutamento menos 20% para a unidade de cavalaria para o meu exército. Bárbaros. Certos salteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças. E não são enxergados como uma ameaça, mas sim como forasteiros nortistas. Bárbaros... Nortistas, bárbaros. Isso é um erro. Ainda desporta pelo batalho a mais 6%. Acaso eu vou colocar o quê para você agora, meu querido? Já coloquei força da arma lá. Aqui é só defesa corpo a corpo para você. Ele só ataca distâncias, mais liderança. Interessante. Acho que vou pegar mais liderança. Não! Esqueci que dá para voltar. Desesperei à toa. Desculpa. Coroa de chifras aqui. Vamos colocar. Glória aos poderosos. Forças soberanas. A obediência vem com o sangue da vitória. E para o nosso maguinho aqui. Vamos colocar... O destino de Bihuna. Bihuna? Bihuna? Sei lá. Gorros para você. Vamos colocar... Um senhor de férias lendário. Achei que isso aqui era uma especialidade só do Kasrak. Essa linha aqui. Mas aparentemente todos tem. Então eu vou focar aqui agora. Não é falta botar um ponto aqui então. Bom. Faz o cerco aqui. Kazrak. Desloque qualquer personagem para a seguinte região do castelar do Toa. Nossa Xamãs tem conhecimento de uma poderosa grande pedra do rebanho escondida em algum lugar dessa região. Dedicada a um dos deuses do caos. Movo um herói e uma manada para essa região para começar a procura da pedra. Eu até tinha esquecido disso. Mas eu completei aí sem querer. Eu acho que eu vou ter que lutar isso aqui né. Senão eu vou perder meu exército. Poderia esperar também o Amaral do Lance se aproximar aqui no turno seguinte né. Um recruta aqui mas não dá para recrutar a Torpia senão a gente fica pobre. Então é só ficar quietinho aqui mesmo encampado. Vou deixar construindo aqui os equipamentos de cerco. No próximo turno a gente ataca aí de vez. Aí já vou subir ele para devastar com o Roney. Que eles vieram aqui suicidar um exército deles. Provavelmente para tentar colonizar a Gizorelcs ali. Então para aproveitar que eles vieram aqui. A gente já vai lá e pega as cidades dele para devastar. Eu acho que meu vassalo lá de Dothortia agora vai morrer para a Caraxifrin. Porque a Caraxifrin está ali perto do Império. E eles eram aliados de Coronet. Então é bem provável que eles acabem atacando meus vassalos. Eu só não lutei nem a Batalha do Lue lá. Porque como eu tenho que ficar andando devastando. Toda vez eu tenho que ficar passando turno né. Aí fica chato eu só ter que ficar passando turno. Porque eu não consigo andar mais nada aqui. Então como eu vou ter que até coroner. Lá eu ainda vou ter uma guarnição de 20 para enfrentar. Então não se preocupe. Porque a gente ainda vai brigar com muito Bretoniano. E vamos ter muito emboscada aí nessa campanha. Então as que eu puder evitar eu vou. Só para a gente ganhar tempo de vídeo. E não ter que ficar atrasando. Tamboros nas florestas. As tribos das homensferas estão se unindo nas florestas sombrias e sinistras do velho mundo. Os filhos do caos mais uma vez preparam seu ataque contra todos que não são de sua espécie. Eles cresceram numerosos e poderosos. Chegou a hora de agora eles devem atacar. Ok. Nasceu uma esfera aqui no meio do Império. É muito bom porque vai me ajudar. Se eles ficarem lá atacando alguém. Assim que eu descobrir quem que é a facção. Eu já vou oferecer uma aliança aí. Qualquer coisa. Para a gente ficar atacando junto. Agora não preciso lutar. Porque está todo mundo aqui já machucado. Não vou subjulgar. Eu vou explorar e devastar. Salvador. Lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação de última hora. As lendas são reais. Prestou reforços para os exércitos várias vezes. Realmente. Ele está prestando reforço desde que começou a campanha. Rasga homens de coroque. Rebanhos de bestigores. Mais brutais que outros rebanhos de bestigores. Os rasga homens podem resistir a investidas até dos oponentes mais colossais. Artuá destruído. Algumas homens feras são vestiços com constações bem leves. Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos eles preferem mesmo ao rebanho. Mais uma vez um negocinho espanhol aqui. O mascote do Xamão Lulante. Xamão Lulante é um recitador de feitiços e lançador de magias. Capaz de invocar um servo mágico para ajudá-lo em seu ofício tenebroso. A espada da grandeza é muita coisa. A espada da grandeza é uma arma pomposa com um rico pombo. E que confere mais força ao portador do calor da batalha. Acabou. Vamos botar mais um ponto aqui então. Aí é a missão da busca lá. Sumiu a busca da pedra do rebanho. Agora a gente vai subir ele para a Langili. Eu vou até me mandar para o exército se matar ali. Porque ele já está meio machucado. Se ele não conseguir devastar a cidade. Daqui a pouco eu ganho outro. Quanto que custa para manter essa galera aqui? Duzentos? Já tenho o dinheiro que eu preciso para construir o negócio. Ah, pera aí. Dom da razão. Eu ganhei renda de saques. Capazade de recrutamento mais 1. Taxa de pesquisa mais 50%. Ah, então já achei a pedra teoricamente. Entendi. Ah, legal esse aí. Fica um bônus eterno. Ali que você pegou a pedra do rebanho. Já deu até vontade de caça a todas. Como diria no Pokémon, temos que pegar todas. Lembrando que na descrição do canal aí temos o link do Padre. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma. Com doações mensais. Pode ser até de um real. Já ajuda bastante. Para compra de DLCs, equipamentos, jogos para trazer para o canal. Temos também o Discord do canal. Onde você pode falar diretamente comigo. Pode ser pelo próprio Discord. Pode ser por mensagem privada lá. De preferência no Discord. Para aumentar a interação de vocês lá. Você pode conversar com os outros inscritos. Aliança de defesa com o Mussilon. Acho que não. Mussilon acho que eu vou passar. Embora eu prefiro que tenha um aliado. Segurando aqui essa região para mim. Por enquanto que só inimigos né. Não posso nem dar conta que eu proposto. Só posso aceitar ou recusar. Só para ter alguém para colonizar as regiões para mim. Já que meus vassalos estão meio que decepcionando. Poxa. Dock Vermelho. Você tem que realmente vir colonizar a região que eu estou com o exército. Para ficar sofrendo a atrição. É sério isso. Estou bem triste. Vou ter que andar saqueando essas terras então. Vou ter que andar saqueando essas terras então. A chegada do manado dos ondulantes. Mais uma chegada do manado. Aonde? Nossa. Lá no deserto. Selvagens orcs. Agora aonde? Aqui perto da Bretônia. Os orcs estão vindo. Não aqueles do tipo sofisticado que ficam nas cidadelas capturadas dos anões. Mas sim os rapazes mais kyperas que vagam pelos ermos do sul. Sim. Uma horda nômade de orcs selvagens com vontade de lutar se aproxima e pode ameaçar suas tropas. É melhor ser mais ativo contra eles antes que Morky ou Gorky os use para invadir seu terreno. Vamos colocar isso aqui que aumenta a reposição de baixas. Muito bom. Vamos vir até aqui. Vem até aqui. Caso o arque constrói isso aqui para reduzir a manutenção. Você só acampa atrás dele. E eu não posso pedir para ele ser meu vassalo. Eu queria que você fosse meu vassalo. Então forte que eu vou pedir pax de inagressão para começar. Já era para estar de aliança com eles. Eu esqueci. Vamos ver se o nosso amaladulante vai conseguir bater ali na guarnição. Eu duvido. Mas vou deixar eles ir lá. Atenção. Foi. 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 Tum. Morreu. É bom. Pelo menos machucou a guarnição para mim. Quando seu exército assim está machucado. É bom você já suicidar ele. Para que seu exército faça outro. Porque se não. Você só vai ter a unidade machucada. E não vai ser nada de ajuda. Embora aquele lá estava muito bom. Porque tinha os Gorgon. Tinha os Saigur. O primeiro lá não veio muito bom não. Só veio infantaria fraca. O Maremburgo está se aproximando aqui. Acho que eles estão em guerra com o coronet também. Tem que só confirmar. Mas acho que estão. Que eles começam em guerra. Agora se eles ainda estão eu não sei. O Juntador de Cabeça quer atacar Mucilon. Vamos ajudar aí Mucilon. Eu não deveria nem ter feito ali assim. Já que eu estou feito vassalos. O que vai acontecer é a mesma coisa lá da. Das minhas outras campanhas. Dos meus aliados que atacam os vassalos. Que parece que isso aí não arruma nunca. Agora eu já me arrependi. Depois eu vou quebrar essa aliança. Eu queria muito conseguir fazer uma live para vocês de Warhammer. De eu jogando a campanha aqui do canal né. Mas felizmente minha internet não aguenta isso. Ou que seja a gente jogando outra coisa né. Mas é complicado. Meu cachorro agora está empolgado. Então eu imagino que o cachorro do vizinho está para fora de novo. Mais uma lá dos ululantes. Dessa vez no meio de Maremburgo. É. Os homensferas estão chegando. Agora já não estou sozinho. Comecei sozinho. Mas agora é outra história né. Espera aí. Deixa eu trazer o Gorros para ganhar experiência. Gorros você vem até aqui. Agora já dá para pegar mais unidades para o seu exército. Dá até para melhorar isso aqui já. Então eu não vou gastar isso aqui agora. Espera aí. Recruto aqui. A unidade mais barata que eu tenho é essa aqui. Aqui. Cazac. Vamos deixar a batalha para Kohrone. Porque essa guarnição aqui é uma vergonha. A de Kohrone é respeito. Vamos pôr lá e devastar. Vamos lá. Recruta aí mais dois dele. A gente precisa atingir 17 aqui nesse exército. Se a gente atingir 17. A gente vai poder ter dois exércitos auxiliares. Põe a espalhar corrupção. Agora. Os bestigores são esses aqui? Esses são os Gorros. Sempre confundo. É muito nome parecido. Vamos botar esse aqui que aumenta algum movimento. Que eu coloquei no outro. E não tinha botado no Casrack ainda. É sempre bom a gente conseguir andar fácil assim. Esse aqui melhora os xamãs. Esse aqui melhora o crescimento da ordem. Interessante. Mas não vou gastar mais dinheirinho agora. Vamos estar recrutando quatro aí já. Vamos colocar mais um aqui. Para aumentar a renda de saque mais ainda. Esqueci de olhar lá se Kohrone está em guerra com o Maremburgo ainda. Mas Kohrone vai ser destruído agora. Então tanto faz. Memorão deuses Prréiosusingam temperos. Uma é plantada que você acompanha usando pão. O mesmo secular perfectly. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. O que vocês querem é Orcs, Aliança, não. Tá, aparentemente é a facção do Morgor que chegou aqui. Então, vamos lá, Morgor, eu e você agora, meu garoto. Sempre te odiei, mas agora eu te considero pacas. Na hashtag, nunca critiquei. Chega as mazulantes, aonde agora? Lá em Nagarond. Então, esse seria o primeiro estágio da invasão dos homensferas que tem no Morgor. Vamos lá, vamos pra cima aqui. Construa aí umas torres de cerco pra mim. Vamos ver se agora vem até aqui. Recruta... Esse grande de guerra seria interessante, mas eu vou pegar mais quatro desse aqui, que daria quase o preço da arpia. Mas eu vou, na verdade, pegar dois arqueiros aqui também, vai. Eu tô com onze, eu acho que esse aqui eu consigo manter. Vai dar 7x4, 280, então, 340. Então, dá tranquilo. Vamos ver se Corroneva vai querer me atacar, ou vai ficar esperando o cerco aí. De qualquer jeito eu saio ganhando. Fiquei meio assustado agora, porque a câmera focou ali na facção do Durton, porque ele se desacelerar. Que chega, deu uma trancada aqui. Cara, eles não vieram me atacar, então a gente vai poder fazer o cerco tranquilamente aí, construindo nossas torres. Que a gente vai ter que brigar com algumas unidades bem fortes ali de cavalaria lá dentro. Eu vou até tirar a carruagem do Casuar, que vai ser batalha. Pera aí, Maremburgo veio me atacar, junto com a Bretonha, vocês são aliados? O que que tá acontecendo, bicho? A Bretonha, por isso, vai ajudar, né? Então, a gente vai ter que enfrentar aí Cavaleiros do Pegasus, Cavaleiros do Reino, um monte de arqueiro. Bom, de qualquer forma, vocês estão facilitando pra mim. Então, vamos lá. Ok, começamos com 24 ventos de magia, acho que dá pra pegar um pouquinho mais, senão vou pedir muito, a Ranaldi. É, aparentemente eu pedi muito. Então, vamos já colocar aqui nossas pantalhas aqui na frente, que a cavalaria deles vai vir lá de trás, né? Vocês aqui, vocês aqui. Aqui, nesse momento, a gente vai começar com aqueles heredos de marinha, Maremburgo que atacou, né? Então, ele não é ameaça nenhuma pra gente. Aparentemente, o Kazrak na carruagem, ele não consegue... E tem vídeo de vanguarda também, né? O Kazrak e as outras carruagens vão ser um grupo. Vocês aqui vão ser outro grupo. Arqueiros, esperem que ir atrás. É, óbvio que eles já foram nascer lá atrás, né? Porque eles não são bestas. Eles sabem que o reforço tá vindo, eu faria o mesmo. Então, eu não vou nem criticar. Vocês vêm pra cá. Arqueiros vêm pra cá. Kazrak vêm pra cá. Monstros aqui. Todos vocês tirando eles, são meu grupo 3, que aí separam o exército um do outro. Pra eu saber quem que tá lá atrás. Pra todos vocês vêm pra cá. E vamos lá enfrentar essa galera gigante. Se eu conseguirei, só o tempo dirá. Mas que são muitos bretonianos agora, de qualidade ainda, não vou negar. Já tem uns cavaleiros a fidelogues montados, na real. Só tenho que conseguir cercar eles aqui o quanto antes, né? Porque assim eu consigo ganhar pressionando eles. Então, vou colocar slow motion aqui. Minotauros, obrigado com os cavaleiros do reino. Vocês aqui também. Vocês aqui também. Vocês aqui. Laminagores podem vir aqui. Arpias vêm pegar o cavaleiro de Pegasus. Meus arqueiros podem atirar num grupo qualquer que seja aí. Vocês vêm aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Kazrak, você pode ali pegar essa galera ali. Vocês ignoram, faz direto. Vamos lá, vamos ver em slow motion primeiro antes de eu acelerar. Porque eu sei que isso aqui tá uma zona. Mas... O terreno já não ajuda muito pra gente ver a batalha direito. Só temos que aceitar. Vou matar aqui o primo. O primo do Kazrak. Sei lá se era primo dele. As fantarias já tá brigando em muitos lados. Os cavaleiros de Pegasus são de fantarias. Então eles com certeza vão bater bastante pesada aqui na nossa galera. Mas aqui já tão correndo. No caso do Kazrak. Vocês agora então vão pra cima aqui dos cavaleiros do reino. Cadê meu xamã? Já tá chegando. Sol púrpura aqui. No meio dos arqueiros deles. Nas arqueiros já tão aqui arrebentando os cavaleiros de Pegasus dele, né? Afinal, unidades voadoras em grande quantidade é sempre um problema. Embora a sua seja bem forte. Tá, Laminaguris vão ali pra frente. Minotauros... Pode continuar aqui. Vocês vão pra cima dos arqueiros dele ali também. Tá, tá. Saí do modo escaramuça e vim atirar aqui. Vou acelerar um pouco agora. Vou ser um pouco ousado. Deixar as coisas fluírem. Tá, vocês estão apanhando muito. Saí daí. Já tá chegando nos reforços ali. Continuando pra cima deles aí, Faz Ruck. Vamos escoltar esse cavaleiro do reino pra fora. A enfrentaria alcançou uma milícia livre ali. Muito bom. Ok, caso é que você vai num grupo de arqueiros, você em um, você no outro. Vocês podem ir brigando com os homens de arma aí. Os cavaleiros de Pegasus não dá pra gente atacar aí se eles não pousarem, então vamos pra atacar uma infantaria. Um de vocês vai pegar aquele trabucco pra mim ali. E o resto foca aí nas mulheres que estão aqui já à nossa volta. Notar, você pode continuar aí atacando os cavaleiros do reino deles. Matar a gente, eu acho difícil que eles vão conseguir, então. Aparentemente tem uma profetisa aqui sendo ousada. Tendo curado o seu exército, então vamos deixar. Pra vocês, sai daí, tá muito machucado. Lâmina Gores, cadê vocês? Vamos aqui perseguir esses arqueiros camponeses. Arqueiros, eu quero cada um de vocês mirando num grupo diferente aqui. O general deles já tá cercado. Mas o Ruck pode vir dar uma força aqui. Pegar esse cavaleiro de Pegasus. Carruagem, vamos pegar essa milícia livre. Embora eles tenham vindo na vantagem, a gente conseguiu ganhar. Minhas arpíras lá atrás já provavelmente eliminaram todo o grupo de cavaleiros do Pegasus que estavam perseguindo. O Casuarque vem aqui brigar com esse cara que tá batendo dos mil tauros. Foi difícil, mas não é impossível pra gente. Vamos continuar perseguindo aí. Vocês ajudem aqui a eliminar esse capitão do império. A gente já atingiu a linha, então persegue outro grupo. Quanto mais grupos a gente conseguir eliminar aqui, melhor pra... Pro cerco. Esse aí é o general que veio atacar a gente, né? Matamos aí a profetisa da vida deles. Vamos todo mundo aqui pegar esse cara agora. Narpias, vem aqui, vocês todos. Vem aqui dar uma força também. Encercar esse maluco aqui pra ele não fugir. Passa falta esses dois senhores cair e aí eu já posso encerrar. Ah, isso é uma batalha interessante. A gente perdeu bastante gente aí, mas eu acho que nenhuma unidade por completo. E a gente ainda tem o suficiente pra continuar o cerco. Bora gente, mata logo esses caras aí, velho. Tá quase, um já foi, falta o outro. Quando a cavidinha sumiu, sumiu, então bora. Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo, isso é ótimo. Então vamos aqui ainda devorar os reféns. Vieram só passar vergonha, atacando a gente desse jeito. Obtivemos a dádiva do caos, habilidade passiva pele de lesma. São muitas as dádivas do caos, mas todas elas agraciam o seu alvo. Com um dom deturbado, ou uma bênção distorcida dos destruidores. Em troca, é claro, da serventia. Sendagem do patrulheiro. Sendagem do patrulheiro confere aos marchandes a agilidade e os meios para viajarem e a movimentação inimiga. Para vigiarem a movimentação inimiga. Matamos uma galera aqui, hein? Ó, quatro senhores numa única batalha. Caramba. Na verdade, três agentes, dois agentes, um senhor e uma senhora. Depois desse ultrádio eu até deveria transformar vocês em vassalos, mas eu ainda não vou fazer isso porque ficaria muito sem sentido. Ahn, agora pra você eu vou colocar alguma coisa que melhore as arpias, vai. É, cavalaria, não. Cólera do rebanho, a berrações mutantes, acho que é isso aqui, né? Feras de guerra, infantilha monstruosa, arpias, encaixa aqui. Então, põe aí, a berrações mutantes. Eu vou até, se deu a fazer o cerco, vou mandar você atacar esse cara aqui. Que é pra ele sumir do mapa. Ahn, o caminhante vai pra você. E pra cá. Ahn, mais um ponto aqui. Ahn, agora eu já acho que você tá bem machucado. Tá, esse pé de lesma vai aplicar veneno ao dano da arma, a dona e daí tem que passar um caminhão com tudo aqui agora. Tá veneno. Que unidade que eu posso colocar aqui vai dar bastante efeito esse veneno? Acho que os minotauros, porque... Eles já vão tá sempre no meio do combate, né? Então eu vou colocar pra eles. Então, acho que eu nem vou precisar lutar esse aqui, né? Agora que eu já bati em vocês no campo de batalha. Esses já tão bem machucados, né? Tá, não perdi nenhuma verdade pra eu comprar essa, deve ser ótimo. Eu vou spoiler e devastar pra ganhar esse dinheiro. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas na Estrema Sul. Escudo de Pitolos com ferro-portador e grande proteção... Proteção é difícil. Proteção contra projéteis. Coroné destruída. Kazurak, mais um ponto aqui. Nosso chamar, nosso vídeo nível. Eu vou ser a campo aqui. Nossa, ainda agora tá no limite do que eu posso manter. Vou ter que sair saqueando bastante pra... Conseguir manter nossos exércitos aí. Então agora eu vou descer aqui, atacar o Marimburgo. E na verdade, primeiro eu tenho que ser meu vassalo desses orcos aqui, pra eles me ajudar. Aí depois atacar o Marimburgo. Vou ver até se eles aceitam de bom grado, assim, meu vassalo. Aceita, ok. É isso que eu quero. Nem vou precisar ir lá. Ou vocês aceitam ou vocês morrem, né? Então... Agora temos aí os orcos de vassalo pra... Ajudar a gente. Já vou até mandar vocês atacarem o Marimburgo aqui. Porque eu vou pular do lado da cidade, que é pra vocês ficarem com a cidade e ganhar dinheiro. Peraí, liberou todos os hits aqui. Caramba. Chances de buscada. Renda aí com a gente de ter pilha de povoados. Esse aqui parece bem interessante. Mas eu vou juntar o dinheiro, por enquanto. Pronto. Tocou aí com dois vassalos. Agora eu só espero que eles colonizem as regiões. Certinho. Daqui a pouco vai voltar a nossa manada do Luvante aí. Eu mando ela atacar alguma facção. Que aí pelo menos é um segundo exército, embora não controle, né? Pra ajudar a gente a devastar mais povoados aí. Mas a gente já destruiu três facções da Bretonha aqui. Então tá muito bom até. Os orcos aqui estão expandindo também no meio da Bretonha. Então eles estão tendo um tempo bem difícil pra sobreviver. Mais mazulantes. Aqui do lado de Marimburgo agora. O Morgo já começou com o Saigor. Vocês vão colocar mais um aqui no destino de Byuna agora. Não vai dar pra alcançar Marimburgo nesse turno. Então eu vou vir até aqui. Você também vem até aqui. Vou saquear aqui. Saquear também. Uma rebelião ainda em Marimburgo. Que a gente tem que lidar antes de atacar a cidade. Na verdade eu só vou ficar perto quem vai atacar os nossos vassalos. Essa aqui ano minha renda veio pra mil, né? Até conseguiria manter mais unidade então. Aí Morgo, se você atrapalhar meus planos eu vou te destruir, meu amigo. Depois que eu fazer meus vassalos conquistar Marimburgo aqui, eu vou finalmente lá atacar Midland. Porque eu quero eliminar o Boris logo, afinal ele é o rival do Kazrak. Eu já deixei ele ficar vivo bastante tempo. Aproveitando também, depois eu já vou ali entrar lá Backland. Pra ver se eu pego o Taurox, o Touro de Bronze. Pra entrar aí no nosso exército. Que ele é bem forte. E o Taurox. Que ele é bem forte. E o Taurox. Que ele é bem forte. Que ele é bem forte. Eu vou ficar coladinho aqui do lado da cidade, é só meu vassalo vir e atacar, não tem segredo, sem pegadinha do canal bom aqui, é só vocês irem lá meus queridos, coisa interessante também, ao invés de ficar saqueando né, ganhar experiência por turno e manutenção reduzida, a verdade é subir de nível facinha aqui, é só você vir e atacar, vou até confirmar que você está indo aqui, você não quer ser meus vassalos não? Quantos turnos vou poder quebrar a minha tratada como oscilon, porque eu não quero aliança não, tornar-se vassalos também? Hummm, hummm, bom eu não vou querer me alimentar de vampiro né, então deixa eles colonizarem na região pra mim aí, também, melhor você ser meus vassalos que meu aliado, prefiro assim, passo o turno, vai lá orcs por favor ataquem aqui agora, incursor nossas terras sustentam a todos, essa terra sustenta a mim, se eles não vier atacar o Marienburg eu vou ficar bem triste, eu preparei tudo aqui, é só eles atacar e pegar a cidade, não tem segredo, chegando a vez deles, o cara Exifn está se aproximando aqui também, a Dalhart vai declarar guerra, por favor Eles não vieram atacar Eu não acredito nisso Mas vocês morram Caraca Como assim vocês não vieram atacar Ia ter o reforço mais sensacional Que você já ia ter na sua vida Como orc E você se recusa a atacar Marimburgo Mesmo eu pedindo pra você ir A lua negra A fúria bestial Vamos pegar a manutenção reduzida Um pouquinho Acho que é melhor Não quero perder o movimento de campanha Vamos pegar a manutenção reduzida Vai subir absurdamente a minha renda Bom Faz o circuito pra mim então Casual é que Só vai vir aqui Chutar o Horek pra mim Que não pegou emboscada ainda Não sei por que Tchau Tchau Marimburgo A gente vai ficar aqui construindo umas torre de cerco Espero que você não se incomode Vou passar o turno só mais uma vez E eu já encerro que o vídeo tá grande Eu nem ligo de fazer vídeo de uma hora né Que fica só ruim de subir pro YouTube depois Como a internet é bem devagar né Se você é novo no canal E você ainda não sabe qual que é a minha velocidade de internet Eu basicamente tenho 4 MB de upload E 0.5 MB de upload E essa é a única velocidade mais alta Que tem na minha região E eu nem moro tipo no meio do mato Mas essa é a velocidade mais alta que tem na região Não tem fibra Não tem uma via rádio alta É... infelizmente é a verdade E eu sofro com esse mal Desde que eu comecei a usufruir da internet Então... Na verdade no começo não era nem tanto problema Porque todo mundo tinha 1 MB na época né Mas agora tem planos aí de 100 MB E eu continuo nos meus 4 MB Que eu ainda tive que lutar muito pra conseguir Porque antes eu tinha... Eu tive 1 MB até 2017 É... acho que 1 MB de treinagem Até 2017 Pra vocês terem noção como é que tá... Tá bom o negócio E ainda assim eu vou tocando o canal no YouTube Se isso não é dedicação eu não sei o que é Tecnologia pesquisada Os rituais mais proibidos São aqueles conduzidos por um xamã ululante Devoto Que põe sua mão em jogo Diante da vontade dos deuses Muito perdido aqui Jogo... Aí Então vai ser essa parte por aqui gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito E dê uma olhada nos links da descrição aí Que eu informei pra vocês Então na próxima parte a gente faz o cerco aqui em Maremburgo E vejo vocês na próxima parte Da campanha do Kazuraki E tchau